Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e sou somatize e hoje eu tô aqui pra responder a Marcele Santos, tá ok? Ela mandou uma questão de exponencial muito legal, muito interessante, tá? Uma coisa meio tradicional, o número de bactérias que se duplica a cada tantas horas e tudo mais. Vem comigo, você vê. Bom, uma população de bactérias tende a duplicar a cada três horas. Se há 10 mil bactérias às 10 horas da manhã, quantas bactérias haverá ao meio-dia? Então, por que que é interessante essa questão? Porque fala que duplica a cada três horas, mas não deu três horas, ou seja, não vai chegar a duplicar, né? Porque, claro que vai crescer, mas não exatamente o dobro. Porque das 10 da manhã ao meio-dia, que é o que ele fala, né? Só deu duas horas. Então, se fosse até a uma da tarde, teria o dobro, ou seja, teria 20 mil bactérias. Mas não vai ter isso tudo, porque não deu o tempo suficiente. Marcele, como é que nós vamos montar essa questão? Um detalhe que eu vou precisar de uma calculadora, eu vou ter que fazer no meio da conta uma raiz cúbica de quatro, que é complicado eu fazer na mão. Como você me disse que tirou isso de um livro, provavelmente, tipo na faculdade, nós podemos usar calculadora. Então, provavelmente, a intenção era usar, a não ser que a questão desse alguma informação, né? Ou falasse algum... é não, o logaritmo não. É, ele tinha que falar quanto era a raiz cúbica de quatro. Então, senão fica complicado fazer isso na mão. Não é que seja impossível, mas você ficar tentando que número vezes ele, vezes ele, né? Três vezes que dê quatro, que a resposta vai dar 1,58,74. É difícil fazer isso na mão, né? Então, mesmo que seja aproximado, dava pra responder uma questão de gabarito, só não coloquei os números aqui. Mas, dava pra responder, mas o ideal é que a gente tivesse uma calculadora, tá? Bom, como é que nós vamos fazer essa questão, Marcele? Então, sempre que ele te falar que tem um número de bactérias inicial, a fórmula é sempre a mesma. O número de bactérias é igual ao número de bactérias inicial, vezes o que ele fala que duplica, você vai colocar um 2. Triplica, você vai colocar um 3, e assim por diante. E elevado a T. Esse T representaria quanto tempo vai se passar, tá? Então, é sempre assim, tipo um número de bactérias é igual ao N0, que é o número de bactérias inicial, vezes o número que ele falou que acontece, que dobra, que triplica, que quadriplica, tá? Então, no nosso caso aí é vezes 2, porque vai duplicar, e elevado a um tempo. Aquele T só seria exatamente T se ele falasse que duplicasse por hora, tá? Como ele fala que duplica a cada 3 horas, eu preciso dividir aquele tempo ali por 3, por quê? Vamos pensar que fossem durante 6 horas, né? Se ele falasse de 10 da manhã até as 16 horas, ou seja, teria passado 6 horas. Nessas 6 horas, seria duplicado 2 vezes. Então, 6 dividido por 3, 2, tá ok? Teria dobrado 2 vezes. Então, como ele me diz que dobra a cada 3 horas, eu coloco esse tempo dividido por 3. Se duplicasse a cada hora, era só o tempo. Duplicasse a cada 2 horas, T dividido por 2. Duplicasse a cada 10 horas, T dividido por 10. Sempre assim, tá? Então, na nossa questão, número de bactérias é o que eu quero saber. Número de bactérias inicial são 10 mil, vezes, ela duplica, e aí, como eu comentei, a ideia vai ser T dividido por 3, porque esse duplica é a cada 3 horas, tá? Bom, como ele quer que passe 2 horas, nós vamos substituir esse tempo por 2, ou seja, vai ser 2 terços do tempo total que duplica, né? Total duplica em 3 horas, eu quero saber em 2 horas, ou seja, 2 terços do total pra duplicar. Então, nossa conta vai ser 10 mil vezes 2 elevado a 2 terços. E aí que a raiz cúbica vai entrar, ô Marcelo, porque um número elevado a uma fração, isso é uma raiz, né? Então, isso aqui, ó, vai ficar 10 mil vezes raiz, esse número que tá aqui embaixo é sempre o índice da raiz, então, raiz cúbica, o denominador da fração é sempre o índice, raiz cúbica de, da base, elevado ao número de cima, elevado a 2, que é o que eu comentei com você, que vai ser raiz cúbica de 4, né? Então, 10 mil vezes, que aí, ó, 2 ao quadrado, né? 4. Então, isso aqui a gente fazer na mão é complicado, então, eu precisaria da calculadora. Aí, como eu comentei com você, fazendo na calculadora, raiz cúbica de 4, uma calculadora científica faz, né? Vai dar 1,5874, ok? Aí, isso vezes 10 mil, 1, 2, 3, 4 zeros, é só andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então, o número de bactérias vai ser 15.874 bactérias, que eu acho que era a letra C, né? Não sei o problema, se eu não me engano, tá? Então, inicialmente tinha 10 mil, depois de 2 horas eu vou ter 15.874 bactérias. Mas o estilo da questão eu acho que deu pra ficar claro, né? Comenta aí, por favor, Marcelo, se ficou claro ou não, em qualquer coisa a gente vai conversando, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito pra continuar pegando mais dicas aqui, ok? Beijo!